O que precisamos ter em mente é que todo ensino bíblico é sempre complementar, nunca divergente. A mesma Bíblia que ensina que somos amados por Deus, também nos ensina a importância de sermos agradáveis a Ele. E eu quero mostrar como devemos olhar de forma equilibrada para essas duas declarações. Insisto, não são divergentes, são complementares. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor a doutrina bíblica. Hoje na cidade de Pariquera Sul, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que será o ponto de partida dessa nossa reflexão está em Mateus no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado. O que é declarado da parte do Pai Celestial sobre Jesus Cristo é que Ele era um Filho amado, mas o Pai também diz, em quem me agrado. Ou seja, Jesus era tanto amado por Deus como agradável a Deus. Ou seja, Jesus era tanto amado por Deus como agradável a Deus. Esse é o foco da nossa conversa, amado e agradável. Há um tempo atrás, eu me lembro de uma pessoa que me viu pregando sobre dedicação ao Senhor. E ele falou, olha, o dia que você entender a revelação do amor de Deus por você, você vai parar de se preocupar com essa coisa de dedicação. Eu leio para ele e falei, como é que é? Ele falou, olha, eu tive uma revelação que mudou minha vida. Eu falei, então, compartilhe a revelação. Ele diz, quando você entender que nada daquilo que você faz fará com que você seja mais amado do que já é por Deus, nada que você fizer de bom vai fazer com que você seja mais amado, e entender que nada que você fizer de ruim vai fazer com que você seja menos amado, você vai entrar num lugar tranquilo que não preocupa tanto com essas coisas. Eu olhei para ele e falei, realmente, se você acredita que isso é uma revelação, eu quero te garantir que isso é uma distorção do ensino bíblico. De onde foi que você tirou a ideia que ser amado por Deus, remove de nós a responsabilidade de sermos agradáveis a Deus? Há uma doutrina bíblica a respeito de agradar a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. E diz, vocês aprenderam de nós, porque isso é parte do ensino, da doutrina. E mesmo que vocês já estejam praticando o que ensinamos, nós esperamos que vocês ainda progridam mais, além de continuar a fazer o que já estão fazendo. Fazendo o quê? Agradar a Deus. Ao que eu e você precisamos perceber é que não se pode confundir ser amado com ser agradável. Todas as pessoas, por exemplo, são amadas por Deus. A palavra de Deus é clara em dizer em 1 Timóteo 2, 4, que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia enfatiza, tanto em Atos 10, 34, como em Romanos 2, 11, que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença entre um e outro. Ele ama todos de forma incondicional. Agora, nem todos que são amados por Deus estão agradando a Deus. Romanos 8, 8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa pessoa que está andando na carne ainda é amada por Deus, mas não o agrada. Essa pessoa que está sem fé ainda é amada por Deus, mas não o agrada. Nós precisamos entender que são coisas completamente diferentes. E alguns estão tentando sugerir uma graça que anula a responsabilidade de agradar a Deus. Não se o favor de Deus, o seu amor incondicional me tocou, eu não preciso pensar em nenhuma responsabilidade de agradá-lo. Isso é antibíblico, essa não é a revelação da graça. Aliás, Hebreus capítulo 12 nos diz nos versos 28 e 29, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, está falando da graça que tem que ser retida, não desperdiçada, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. A graça nos faz nos comportar, servir a Deus de forma agradável. Ou seja, a mesma graça que revelou o amor incondicional de Deus por nós, muda o comportamento e nos leva a dar uma resposta a Deus, de maneira que a gente o sirva, agradando a Deus. Essas coisas, elas não se excluem. Embora, evidentemente, nós precisamos da própria graça de Deus para viver no modo em que o agrademos, essas coisas não são divergentes. Outra coisa que precisamos ter em mente, é o que determina o nosso destino. O questionamento que nós precisamos fazer, o amor incondicional de Deus nos oferece um destino, mas não o determina. Então, por exemplo, quando falamos de salvação, João capítulo 3, verso 16, diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É o amor de Deus que o leva a oferecer salvação a todo mundo. Ele amou o mundo todo. E ele proveu a salvação por meio de Jesus Cristo. Agora, a pergunta é, todos foram amados e a oferta de salvação foi disponibilizada a todos. O amor incondicional já decidiu o destino de salvação de todos? Não. A Bíblia é clara. O Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa pessoa que não crer, ela é amada por Deus? Claro que é. Mas o amor incondicional de Deus, mesmo por ele que não crer, vai mudar o seu destino de condenação? Não. O que muda o destino dessa pessoa é a resposta que ela dá ao amor incondicional. Então, se ela decide abraçar, se ela decide crer, se ela decide corresponder, isso vai mudar a sua vida. Se não, não. Então, o que converte é que, porque somos incondicionalmente amados por Deus, podemos nos comportar de qualquer forma. Nosso destino não será determinado pelo amor incondicional. Ele será determinado pela nossa resposta. E é aí que nós precisamos entender a distinção entre ser amado e agradável. Por exemplo, Deus amou a nação de Israel, e a Bíblia nos mostra que por isso prometeu-lhes Canaã, a terra prometida. O que diz Deuteronômio 4, 37 e 38? Porquanto Deus amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra, e te dar poderança, como hoje se vê. Foi o amor de Deus que fez tudo isso. Agora a pergunta é, todos os que foram amados por Deus entraram na terra? Não. 1 Coríntios 10, 5 explica, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então, foram amados, a ponto de Deus disponibilizar a terra. Só o amor de Deus determinou o destino deles entrando na terra? Não. Mas porque não agradaram a Deus, abortaram o destino que o amor havia disponibilizado. Então, nós precisamos entender essa distinção. Agradar a Deus tem a ver com a nossa conduta. Colossenses 1, 9 e 10 diz o seguinte, Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como agradar inteiramente a Deus, com uma conduta diferenciada, de modo digno do Senhor, onde se frutifica em toda obra, onde se cresce no conhecimento de Deus. E não apenas dizendo, porque sou amado por Deus, posso viver de forma irresponsável. Nós olhamos para a palavra de Deus e precisamos reconhecer que alguns comportamentos não influenciam essa questão de agradar a Deus ou não. Nem toda questão vai entrar nesse mérito. Em 1 Coríntios 8, 8, Paulo diz, Não é a comida que nos torna agradável a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Mas ele vai se concentrar em um comportamento que deve refletir o caráter de Cristo. Então, em relação a isso, nós temos orientações sobre a forma como vivemos a vida familiar. Colossenses 3, 20, Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, uma resposta onde agradamos a Deus decidindo viver seu modelo de família. A maneira como nos relacionamos com o corpo de Cristo. Paulo diz, Se o teu irmão se entristece por causa do que você come, você já não está andando segundo o amor. Diz isso em Romanos 14, de 15 a 18. No final, ele vai dizer que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Quando anda em amor com as pessoas. Uma das formas de agradar a Deus. A maneira como nos relacionamos com a sociedade. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2, 19 e 20, Porque isso é agradável a Deus que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, são igualmente afligidos, suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. Suportar um governo, muitas vezes injusto e perseguidor, mas dizendo, quero manter uma conduta exemplar para que agrade a Deus. Podemos olhar e falar sobre a forma como nos entregamos ao serviço. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 4, a Bíblia diz que o soldado em serviço não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós vamos vendo nuances e perspectivas, inclusive o esforço na vida cristã. Em 2 Coríntios 5, 9, o apóstolo Paulo diz é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a ele, quer presentes, quer ausentes. O que ser agradável não tem nada a ver com o fato de ser amado. Aliás, qual é a mensagem por trás disso, do amado e agradável? Ser amado por Deus ressalta a importância que nós temos aos olhos dele. Ele nos ama porque somos importantes aos seus olhos. Agora, ser agradável a Deus ressalta a importância que ele tem para nós. Agora, só porque eu sou importante para ele, amado de forma incondicional, eu não tenho que agradá-lo, ou seja, ele não tem importância nenhuma para mim, o maior mandamento que é amar a Deus de todo o coração revela que o lugar mais elevado de importância pertence a Deus. E como que ele não terá esse lugar no meu coração? Nós olhamos para o exemplo de Jesus, que o Pai está dizendo eu amo, é o Filho em quem me agrado, em João 8, 29, diz aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não me deixou só, não apenas por causa do amor incondicional, mas também porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós olhamos para a determinação bíblica, que a mensagem por trás disso é ser amado por Deus, fala da nossa importância aos olhos dele, sermos agradáveis a Deus, fala da importância que ele tem para nós e da nossa disposição de colocar o tempo todo um sorriso no rosto dele, correspondendo ao que ele fez. Quando a Bíblia diz que temos que viver do modo digno do Evangelho de Cristo, não é que nossas obras nos dignificam, mas nós temos que dignificar o Evangelho que nos deu dignidade, que obra nenhuma poderia dar. É uma resposta de amor e gratidão a Deus. Em 1 João 3, 22, a Bíblia diz E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Como agradar a Deus? É só entender o que ele quer. Efésios 5, 10 diz, tratando de descobrir o que é agradável a Deus, tudo aquilo que ele sinalizou na sua palavra, o que ele espera da nossa conduta, nossa resposta, irá agradá-lo. E ela sempre será uma resposta ao amor dele incondicional que se manifestou primeiro. Não se trata de um ou outro, e sim, tanto um quanto o outro.